Fala galera, beleza gente? Gente, vamos comentar essa prova de ontem da Guarda Civil de Campina Grande Onde foram cobradas aqui três questões que eu estarei analisando elas com vocês agora Ponto a ponto, chave a chave Se inscreve no canal, deixa teu joinha, comenta, compartilha E deixa aquele likezão maroto para o professor se sentir mais incentivado E trazer muito mais conteúdos para vocês, beleza? Galera, eu estou aqui com um slide que vai resolver aqui tua vida Em algum dos quesitos, tá certo? Mas eu vou ler aqui a questão de número 18 do caderno tipo A Ela diz assim, ó Em relação à sequência de atos que compõem a formação administrativa de Campina Grande Analise as afirmativas a seguir O primeiro ponto diz Sés Maria criada com a denominação de Campina Grande por provisão Galera, em momento algum nos meus registros históricos os quais eu me baseei Professor, o que foi que o senhor se baseou? Me baseei em artigo em relação a esse assunto Não achei nada falando sobre essa loucura aqui cobrada Sés Maria Primeiramente, o que é que vem ser Sés Maria? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma tela branca aqui Infelizmente parece que eu não consegui Sés Maria Gente, nós temos primeiramente capitanias hereditárias Vou colocar aqui CH, capitanias hereditárias Que é o lote grande, o lote maior Dentro das capitanias hereditárias nós temos o que nós chamamos de Sés Maria Sés Maria Sés Maria Sés Maria Gente, para administrar as capitanias hereditárias Era o capitão, o CD, capitão donatário Para organizar e administrar as Sés Marias Vou colocar lá no plural que foram várias, né? Capitanias hereditárias também foram várias Era o chamado de Sés Meiros Sés Meiros Show! Até aí sem problema Até aí sem problema Era quem organizava Esse carinha aqui chamado de Sés Meiros De certa forma ele seguia as regras do capitão donatário Porque as capitanias hereditárias tinham regras Tinha as cartas de doação e a carta de foral Igualmente os Sés Meiros Os Sés Meiros tinham suas obrigações e os seus deveres Ok? E em nenhum momento, em nenhum momento Eu vi nas passagens históricas Estudos, artigos, novamente definições historiadores Que definiam Sés Marias Sés Marias A qual uma delas tinha o nome de Campina Grande Não vi em nenhum momento histórico Tá certo? Se existe esse documento a gente tem que pesquisar muito mais a fundo Então, ou seja Quesito 1, eu, professor Adriano Marcaria ele como errado Quesito 1 Vocês tem quesito 2 E quesito 3 Professor Adriano marcaria o quesito 1 como errado Falso Coloca um Fzão aí de falso Bora pro quesito 2 Elevada a categoria de vila Com a denominação de Vila Nova da Rainha Por ordem do governo Agora deixa eu tirar aqui Gente, não vou voltar mais pra essa tela não, tá? Eu vou tirar aqui Aí ele diz que elevada a categoria de vila Preste bem atenção Certo? Bem aqui, ó Torna vila Aqui onde é que nós já falamos Lá no nosso conteúdo No slide 10 Se você tiver ele por aí ainda Viu? Elevada a categoria de vila Com a denominação de Vila Nova da Rainha Professor Era Vila Nova da Rainha? Bora olhar aqui quem foi o cara Pelo ouvidor Brededores Brededores, perdão Brededores para se tornar vila Devido às suas terras cultivadas Produziu mais riqueza Mais riqueza E principalmente devido à sua melhor localização Estando entre a capital No litoral E o sertão Então Campina Grande Passou a ser chamada oficialmente De Vila Nova da Rainha Então o quesito 2 aí Está correto Está verdadeiro Está perfeito Belezinha? Vamos para o quesito 3 Elevada a condição de cidade E sede do município Com a denominação de Campina Grande Por lei provincial O povoado tornou Vila Nova da Rainha Por intermédio da Carta Região Mais aprofundando Agora eu vou dar um pulinho Eu estou no slide 10 11, 12, 13, 14, 15 Aqui no slide 15 Você vai encontrar o suporte Para o terceiro pontinho lá Elevada a condição de cidade Elevada a condição A categoria de cidade Em 1864 Até o final do século Novo Sur Fala lá de tudo direitinho Aqui embaixo No desenvolvimento Mas se você ver Campina Grande Sua independência administrativa Se deu em 11 de outubro De 1864 Pela lei provincial Elevando-se a categoria de cidade Aqui em emancipação E aqui eu falo sobre o desenvolvimento Que não caiu aí na questão Perguntando sobre o desenvolvimento Mas sim como a emancipação Tudo lá no nosso slide De número 15 Então ou seja pessoal Gabarito dessa questão Eu teria o pontinho 2 Como verdadeiro E o pontinho 3 Como verdadeiro E o pontinho 1 Como falso Ou o quesito Como você queira chamar Esse pontinho Certo? Vamos analisar aqui Assinale Letra A Se todas as afirmativas Estiverem corretas Não Porque o professor Discordou do pontinho 1 Que eu nunca ouvi falar De César Maria De Campina Grande Letra B Diz assim Se apenas as afirmativas 1 e 2 Estiverem corretas Não 1 e 2 não estão não A gente viu que 1 está errado Letra C Se apenas as afirmativas 1 e 3 Não 1 está errado E letra D Se apenas as afirmativas 2 e 3 Estiverem corretas Então assim pessoal Eu hoje A banca Eu não sei se agora Nesse momento Que eu estou falando com vocês Se há gabarito oficial Eu não sei lhe dizer Se há gabarito oficial Mas pelos gabaritos Que provavelmente Já estão circulando Nos grupos Os quais eu estou A galera fala A galera fala que o gabarito Dessa questão Seria a letra A A letra A de aprovação Eu não sei Não sei Confesso Volto a lhe dizer Se a banca considerou Esse gabarito Se já tem gabarito oficial Certo? Estou gravando esse vídeo Agora no domingo Meio dia e meia Então agora eu não tenho Conhecimento de gabarito Oficial ainda Certo? Mas o gabarito Que estão dando aí Alguns cursinhos Letra A Eu discordo Gente Eu vou lá Para a letra D De dado Não ouvi falar Sobre essa tal De De Sés Maria Criada Se a banca Considerar a letra A Há chance De ter recurso Há muita chance De ter recurso Novamente Volto e lhe digo Aquele esquemazinho lá Tem que ter o que? Capitão Donatário Em nenhum momento A gente encontrou Falando nem sobre Capitão Donatário De Campina Grande Pior ainda De Sés Maria Show? Beleza? Vamos para a próxima questão Galera Essa próxima questão Ela diz assim A respeito de um movimento De insurreição Que eclodiu no município Em 1874 Analisa as afirmativas A seguir Aí nós temos Três pontinhos O primeiro pontinho diz Tratava-se do movimento Conhecido por quebraquilos Que era contrário Ao novo sistema De pesos e medidas Bem Nós sabemos Que aqui na nossa história De Campina Grande Dois movimentos Eu sempre bati na tela Com vocês Que poderiam ser cobrados Quebraquilos E ronco Do zumbido das abelhas Então se você não soubesse Que 1874 Era quebraquilos Você poderia se confundir Ah professor Mas o quesito 1 Está na cara Está muito na cara Dizendo que quebraquilos Era contrário Ao novo sistema De pesos e medidas E foi isso que eu vi Sim Mas se você não tivesse Ali o conhecimento Da datação Está vendo só Como concurso de prefeitura Já muda tudo Concurso de prefeitura A data Torna-se importante Como eu sempre disse Nas nossas aulas Então você poderia Ser tentado A levar o caminho Errado Que seria o caminho De que? Do ronco Do zumbido Das abelhas Mas você não fez isso não Bora lá Para o quesito 3 Verdadeiro 1 3 O movimento Se opunha A decretação De impostos Galera Alguns entraram em contato Comigo Ainda no dia de ontem Professor Ele não era contra O sistema de pesos E medidas Exatamente Perfeitamente Mas o que acontece Gente É que dentro Desse movimento Dentro desse movimento Indiscriminadamente Indiscriminadamente Começou a surgir Dentro desse movimento Outras contestações Uma dessas contestações Foi o recrutamento militar A cobrança de impostos A adoção do sistema métrico decimal Que é o padrão E é o nome da revolta Então seja Aí nesse segundo quesito Fala só sobre impostos E isso aí começou Indiscriminadamente A ser também ponto de protesto Viu? Então o quesito 2 Está perfeito O quesito 3 Tal movimento Foi um grito De revolta Isolado Opa Isolado não gente Você viu comigo Lá nas nossas aulas Que esse movimento Revolucionário Do quebraquilos Ele estendeu-se Saiu das fronteiras Para a Ibana Foi para Pernambuco Foi para Rio Grande do Norte Foi para Alagoas Eu até disse para você Em uma das questões lá Eu retirei Alagoas Se eu não me engano E coloquei Ceará Ceará não Ele não se estendeu Para o Ceará Aí a questão lá O quesito estava incorreto Lembro-me como se fosse Ainda hoje Elaborando essa questão Viu? Então para o nosso quesito aí Nós teríamos o quesito correto Como 1 E o 2 Aí se você for ler As alternativas Se apenas as afirmativas 1 e 2 Estiverem corretas Ou seja O gabarito dessa questão aí Eu marcaria E daria aí A letra A De aprovação Certo? Galera Agora Aquela terceira questão Que era para dizer assim Não Eu vou limitar O acerto disso aqui Somente A quem era Do nosso município E quem também Se interessou Em saber sobre A questão do desmembramento De 1994 A questão mais chata Não vou dizer Que não deveria ter cobrado Cara Isso é história Então tinha que estar Em alguma coisa Lógico Os cursinhos passaram isso? O professor Adriano passou? Não Não falei em momento algum Eu não sou honesto E sincero em dizer Que falamos sobre 1994 Da lei que desmembrou Que desmembrou o distrito Certo? E eleva a categoria Aqui de uma cidade Não falamos isso Lógico É um curso para concurso Não tem como A gente falar Só tudo A gente tem que abordar Os principais E graças a Deus Aí duas questões Deu para a gente gabaritar Deu para a gente acertá-la Gabaritar a prova toda Infelizmente Não deu Mas essa terceira questão Aqui ela é mais chata mesmo Olha só Talvez até quem fosse Do município Poderia até errar Essa questão também Bora ver Em 94 Um distrito se desmembra De Campina Grande E é elevado A categoria de município Trata-se de Letra A Boa Vista Em 1994 Esse fato aconteceu Tá certo pessoal? Então tá dado aí O gabarito nosso Lembrando que A primeira questão Primeira questão lá Tem alguns cursinhos Que estão dando O gabarito dela Que eu não estou vendo A questão de César Maria Para Campina Grande Beleza? Mas vamos esperar O gabarito oficial O que vale É oficial Treino é treino E jogo é jogo Valeu galera!